Nesse vídeo a gente vai fazer um diagnóstico financeiro, ok? Pra entender como estão as finanças do seu negócio. E talvez você esteja num momento de abrindo uma empresa, talvez você esteja planejando abrir a sua empresa. E aqui naturalmente, quase que naturalmente, você vai tirar uma nota baixa. E tá tudo bem, porque você tá abrindo, você tá no início do negócio, ok? Mas já vai te dar a visão do que você tem que fazer pra chegar numa nota alta. Agora, se você já tem a sua empresa há algum tempo, se a sua empresa já é estabelecida, você já vive do seu próprio negócio, você deveria tirar uma nota alta. Mas, pela minha experiência, provavelmente não vai tirar uma nota tão alta assim. Então, igualmente, a gente vai estabelecer uma meta pra você melhorar, ok? Então, o diagnóstico financeiro, ele é baseado na metodologia da 4Blue, onde a gente tem seis pilares da gestão financeira. Quando te perguntarem, ah, o que é uma boa gestão financeira? Uma boa gestão financeira é quando você tem esses seis pilares estruturados no seu negócio. Quais são esses seis pilares? Dá uma olhada aqui, ó. Esses seis pilares são, primeiro, separação das finanças, ok? Dinheiro do sócio, dinheiro do sócio, dinheiro da empresa, dinheiro da empresa. Eu vou falar sobre isso. Controle financeiro. Muita gente acha que gestão financeira é isso aqui, ó. Controle. Controle, mas é só um dos pilares. Demonstrativos financeiros é você enxergar a informação, você ter relatórios financeiros. Precificação é você estabelecer os preços corredos, pro teu produto, pro teu serviço. Finanças estratégicas. Controle das finanças estratégicas é você olhar os números estrategicamente, você tomar decisões baseadas em números. E segurança financeira, que é você ter reserva, que é você ter dinheiro. Então, todo o método financeiro que a gente vai ver aqui se baseia nesses seis pilares. Quando você está com eles muito bem estruturados, você está com uma boa gestão financeira. Se não, não está com uma boa gestão financeira. Beleza? Então, eu vou passar aqui, pega um papel e caneta, que eu vou fazer uma série de perguntas que você vai responder sim ou não. Então, eu vou dar uma visão geral de cada pilar, e aí a gente vai fazer um diagnóstico. E no final, você vai ter uma nota pra descobrir qual é o nível da sua gestão financeira, e a gente vai estabelecer uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então, vamos lá. Primeiro pilar, separação do dinheiro. É entender que dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Dinheiro do sócio é o dinheiro do sócio. É separar. É literalmente você ter um salário fixo, você ter um salário muito bem definido, ok? E não respeitar esse princípio básico é a causa da morte silenciosa de milhares e milhares de empresas. Por que silenciosa? Porque não é uma coisa que grita, não é uma coisa que fica drástica, não é um elefante branco na sala. Mas é um problema grande sim. Quando você mistura, quando você não separa, ou seja, você não tem um salário bem definido, quando você tem picos de vendas, sabe o que acontece? Você, pessoa física, tira mais dinheiro. E quando você, pessoa física, tira mais dinheiro, você está matando o negócio. Você está gastando, você, pessoa física, que está gastando e nem sabe onde e o negócio está tendo uma despesa a mais. E naquele mês que era para o negócio gerar a reserva financeira, não gerou. É verdade. E aí no próximo mês, talvez não seja tão bom assim. Então, dinheiro da empresa, dinheiro da empresa, dinheiro do sócio, dinheiro do sócio. Primeira pergunta do nosso diagnóstico. Anota aí, vai anotando as respostas, porque depois vai ter a pontuação. Um, você recebe um pró-labore, um salário definido todos os meses, custe o que custar você como empreendedor. Sim ou não? Ah, é que, se é um é que, ah, mais, se tem um mais, é não. Ou é sim ou é não. Ok? Seja muito sincero com você mesmo. Dois, nos últimos três anos, nos últimos três meses, desculpa, da conta da empresa, saiu apenas dinheiro para pagar contas da empresa, ou seja, lá da conta do CNPJ, só saiu coisas para o CNPJ? Sim ou não? Ou teve alguma coisinha pessoal ali misturada? Foi lá, pagou no cartão de débito, supermercado ou coisas do tipo? Sim ou não? Ok? Vai anotando aí. Segundo pilar é o pilar do controle financeiro. Controle financeiro é o registro de cada movimentação financeira da forma correta. Existe um método correto. E não fazer o controle financeiro da forma correta é sinônimo de ter o controle financeiro, mas ainda assim continuar no escuro. Quantos aqui não sabem como é isso? Você tem o controle financeiro, mas você continua no escuro. Você chega lá no final do mês, beleza. Mas e aí? Cadê meu dinheiro? Pergunta número três do diagnóstico. Você tem controle, centavo por centavo, de tudo que entra e tudo que sai do seu negócio? Ou seja, de toda a movimentação financeira? Sim ou não? Um dólar e nove centavos acabam de ir pro lixo. Dois dólares. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. Quarenta e nove centavos de leite derramado na minha mesa. Tudo, tudo. Ah, é quase tudo? Então é não. Quarto. Você faz esse controle no mínimo semanalmente, ou seja, pelo menos toda semana você vai lá e atualiza esse controle financeiro, sim ou não. Ok? Beleza? Terceiro pilar é o pilar de demonstrativos financeiros. Demonstrativo é você ter relatórios que te mostrem claramente a saúde financeira do seu negócio. E o seu braço direito é o fluxo de caixa, um relatório de fluxo de caixa. Só que se hoje você tem um relatório de fluxo de caixa, provavelmente não é o fluxo de caixa que você conhece, ou se você usa um software, não é o fluxo de caixa que seu software te mostra. Existe um método correto de fluxo de caixa. Inclusive foi por isso que a gente criou o Yampa, porque a maioria dos softwares financeiros de mercado não dão as informações financeiras que a gente precisa da forma correta, da forma que nos faça tomar as decisões certas. Ah, que lindo, cara! Que atitude de co... Então, quinta pergunta, dentro de demonstrativos financeiros. Você consegue de forma fácil, em poucos minutos, saber qual foi seu lucro nos últimos quatro meses? Foi lá, entrei na minha planilha, no meu software, em poucos cliques, em poucos minutos, sei o lucro da minha empresa. Sim ou não? E sexta pergunta, Nesses demonstrativos, se houver, são disponibilizadas de forma automática informações como custo variável, despesa fixa e margem de contribuição? Sim ou não? Renan, o que é custo variável? Você não sabe, é não. Margem de contribuição, tu não tem, é não. Nosso quarto pilar é o pilar da precificação. É você garantir que os preços que você pratica estão corretos, estão lhe ajudando na sua estratégia de venda. São os preços que te dão a margem que você precisa. E anota essa frase. O preço errado é o atestado de falência do seu negócio. O preço errado é o atestado de falência do seu negócio. Então, quando você não tem um método matemático para calcular o preço, para avaliar o preço dos seus produtos, dos seus serviços, meu, você pode rachar de vender que talvez ainda assim você não vai ver a cor do dinheiro, ok? Então, pergunta número 7. Você usa algum método matemático financeiro para definir o preço dos produtos e serviços? Sim ou não? Veja, é um método matemático financeiro. Ah, se você multiplica por 2, multiplica por 3 lá o custo, isso não é um método matemático financeiro, a não ser que você tenha chegado nesse cálculo efetivamente, ok? Sim ou não? Número 8. Você conhece qual é a margem de contribuição dos seus produtos e serviços? Renan, o que é margem de contribuição? Você nem sabe? É não, né? Mas margem de contribuição talvez se conheça também como lucro bruto. É o lucro de cada produto, de cada serviço. Ou seja, quando eu pego o preço desse produto, desse serviço, tiro o imposto, tiro a comissão, tiro a taxa de cartão, tiro o custo de fornecedor ou o custo de matéria-prima, custo da prestação do serviço, enfim. Quanto que esse serviço, quanto que esse meu produto me dá de margem? Você conhece cada margem? Sim ou... Ah, se é mais ou menos? Se é mais ou menos? Como você sabe, é não. Ou é sim ou é não. Beleza? Ok. Quinto pilar, penúltimo pilar, finanças estratégicas. Finanças estratégicas é você transformar os números do seu negócio em análises e ação para gerar resultado, para gerar lucro, para gerar ações mais direcionadas. É você entender os números dos pilares anteriores e transformar em análise. E aí, empresários comuns, eles têm números da sua empresa. Empresários de sucesso transformam esses números em ações super direcionadas para gerar resultado. Os números do seu negócio estão falando com você. Os números do seu negócio, eles talvez estejam gritando o que você precisa fazer. Mas quando você não tem o controle, quando você não tem a precificação, quando você não tem o demonstrativo certo, você simplesmente não consegue ver o que os números querem te dizer. 5 mais 6. 5 mais 6. Fala alto. 16. Faz sentido. Então, pergunta 9. Você possui um planejamento financeiro de no mínimo 6 meses, ou seja, uma definição de metas de venda, meta de custo, meta de margem, meta de lucro, pelo menos 6 meses para frente? Sim ou não? E pergunta número 10. Sua empresa faz uma análise detalhada dos números financeiros mensalmente, ou seja, virou mês, você foi lá e fez uma análise do fluxo de caixa, fez uma análise dos números? Sim ou não? Ah, mas... Isso é mais ou menos. É não. Vai anotando as respostas aí. E aí o nosso último pilar, é quase que uma consequência de tudo isso, é a segurança financeira. É você ter reserva de dinheiro que te permita passar por qualquer turbulência no negócio, sem precisar tomar ações drásticas e desesperadas. Anota essa frase. A questão não é se. A questão é quando vai haver uma nova crise. Sempre vai haver algum tipo de crise. A gente está no Brasil, sempre vai haver algum tipo de crise. Quando não se tem segurança financeira, quando não tem reserva, bom, você está vendo o que acontece. Você vê na prática, nas crises que a gente passou, seja uma crise, uma pandemia, seja uma crise que fechou a rua do seu negócio para obras, seja uma crise na cabeça do dono do sócio, que ficou off por algum tempo. Então, quando você tem reserva, você está vacinado. É o antídoto contra crises financeiras do seu negócio. Tá bom? Então, penúltima pergunta número 11. A empresa possui uma reserva de, no mínimo, três meses de despesa fixa, já considerando o próprio salário do sócio? Ou seja, bate na madeira se não entrar nenhum dinheiro. Eu pago todos os gastos fixos, inclusive o meu salário, durante três meses, pelo menos? Sim ou não? E número 12. A sua empresa está livre de empréstimos, incluindo cheque especial? Sim ou não? Beleza? Muito bem. Agora, a gente vai completar esse diagnóstico financeiro. A gente vai fazer uma pontuação, e você vai ver que você vai poder ficar em quatro categorias. Diretor financeiro falêncio, marreco, estagiário ou mídia. O falêncio é aquele que absolutamente não tem uma boa gestão financeira. A maioria acaba ficando aqui. O marreco é aquele que até tem alguma coisa, mas como o marreco não anda, não voa, não nada direito, não tem uma boa gestão financeira. Uma segunda maioria fica aqui. O estagiário é aquele que quase está lá, ele está quase, sabe? Mas ainda comete um rinho ou outro. E o diretor financeiro ninja é onde você precisa chegar. É o nível que você deve alcançar. Beleza? Então veja só. O que você vai fazer? Você vai somar todos os sims e vai multiplicar por dois. Qualquer coisa, pausa o vídeo aqui. Soma todos os sims e faz vezes dois. Então veja. A gente fez 12 perguntas. No mínimo você fez 0 sims, 0 vezes 2, 0. 12 perguntas. No máximo você fez 12 sims, 12 vezes 2, 24. Então vai de 0 a 24 a nossa pontuação. Então se você fez entre 0 e 11 pontos, até 11 pontos, você ficou no diretor financeiro falêncio. Se você fez de 12 a 17 pontos, você está no diretor financeiro marreco. Se você fez de 18 a 21 pontos, você está no estagiário. E se você fez 22 ou mais, você está no ninja. É onde você precisa chegar. E aí? Qual é o seu nível de gestão financeira? Provavelmente, estatisticamente, você ficou entre o falêncio e o marreco. Se você já ficou no estagiário ninja, eu já te dou meus parabéns para isso. E aí, gente, eu quero fazer uma autoanálise e a gente já vai definir uma meta para melhorar isso. A autoanálise é, você considera que as suas finanças estão estruturadas após essas perguntas? Sim ou não? Se você ficou no falêncio numa régua, com certeza que não, ok? Mas o mais importante, você acredita que precisa mudar urgentemente para fazer a tua empresa crescer? Sim ou não? É uma autoanálise, você com você mesmo. Se você não dominar os números da sua empresa, eles vão dominar você, ok? Então, eu não estou dizendo que é fácil, mas eu digo que é possível sim. Mas você tem que executar, você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que implementar, ok? E aí, eu quero que você escreva aí no seu caderno uma meta e um prazo de até quando você vai subir dois níveis nesse diagnóstico. Dois níveis. Ou seja, se você ficou no falêncio, até quando você vai estar no estagiário, pelo menos? Se você ficou numa régua, até quando vai estar no ninja? Se você ficou no estagiário, até quando vai estar no ninja? E se já está no ninja, até quando você vai estar 100% no ninja? Define uma meta, define um prazo, escreve aí no seu caderno uma data específica, um dia específico. Ah, dia 30 de junho, dia 12 de dezembro, dia sei lá quanto. Escreve aí. E ó, se você colocou mais do que seis meses, você está sendo pessimista. Dá pra fazer, dá pra chegar lá. Em dois meses, em três meses, em até seis meses, tranquilamente dá pra chegar lá. Então, bota a data que você está se comprometendo com você mesmo. Se você botou sete, oito, tem gente que bota doze meses, meu, traz pra frente. De verdade, traz pra frente. Seu negócio não tem todo esse tempo pra esperar. Define uma data, você com você mesmo, ok? E aí, cabe a você traçar as ações pra cumprir essa meta, pra cumprir esse plano. Então, os seis pilares, separação das finanças, controle financeiro, demonstrativos, precificação, finanças estratégicas e segurança financeira, ok? Agora você já sabe. Aonde que são as falhas da gestão financeira? Talvez sua gestão financeira seja melhor. Quase zerou o diagnóstico, ou talvez não faltem alguns detalhes, mas o fato é, você sabe onde está e agora você tem uma data de aonde você quer chegar.